E aí minha galera linda, beleza? Estou aqui na viatura, levando o pessoal até o centro da cidade. Vamos lá no banco resolver os B.O. Eu e a minha irmã aqui atrás, olha lá, a minha mãe aqui do lado. E é isso aí. Se você está chegando agora, já não perca tempo. Já se inscreva no canal e deixa aquele like abençoado para nós aí, para fortalecer. Vamos que vamos. Vamos mostrar a viagem para vocês aí nesse percurso também. Pois é, galera. Paramos daqui para botar petróleo aqui na viatura. Né, nega? Está escondidinho lá no fundo. Todo mundo aqui. Olha, o salão está quente. Isso aqui está calor, hein? Eu estou suando. Esquentou mesmo. Vou botar um pouco de petróleo aqui para aguentar chegar até o destino, senão não vai. É isso aí, galera. Vamos lá. Agora já partiu direto para o centro da cidade. Já abasteceu. Vamos nessa. Tchau. 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 E aí, galera. Tudo certo por aqui? Acabamos de finalizar, saímos do banco agora. Graças a Deus está tudo certo. Agora estamos direto para a nossa humilde residência. Passando aqui pela avenida, dando um rolê aqui na avenida. E vamos para casa. Vamos que vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto